Tem muita coisa acontecendo, não é só o barulho, mas também a falta de segurança. A gente viu cenas ali para a Criciúma, complicado. A bebida, né? A gente entra numa situação, a gente já fez vários, vários programas aqui. Eu, particularmente, eu tenho coisa que às vezes eu... A gente tem um estado conservador, uma cidade conservadora, mas... Tem coisa que assim... A gente vai pular para um outro debate. Por que que o álcool, por que que o álcool, ele é liberado? É uma droga, cara. Ele causa um dano absurdo. Muito mais, aí falam da maconha, da maconha. Cara, se é patrocinado, se é assim, ah, porque a maconha tem que... Não, é simples. Não precisa liberar a maconha, mas tira o álcool fora. Se o álcool tem um efeito tão devastador quanto... Aí ficam brigando pela maconha. Mas se liberou o álcool, está aí, está gerando receita. Então, libera a maconha, gera receita, gera emprego e vão administrar os dois sintomas. Porque assim, ó, pelo que está constatado, a gente vê que é... Estou botando a culpa no álcool, tá? Porque se é o que eles fazem ali, aquela galera sai de noite fazendo barulho, eles não fazem aquilo ali de cara. Não, porque quando eles entram... Aquilo ali, é, entra certinho, bonitinho. Tranquilo. Eles saem depois, é a saída. Então, eles saem... Não vem me dizer aqui que... Cara, eu saio, ó, eu tomo a minha, já fiz muita M na vida. Mas tem coisa que tu não precisa fazer. Tem coisa que tu não precisa... Pô, respeita as pessoas que estão ali dormindo. Porque, cara, ninguém tem saco, cara. Vê se eles fazem na frente da casa deles. Não, com certeza não. Não, com certeza não. Ninguém faz na frente. O próprio pai já dá-lhe um talagasto na cabeça do cidadão. Bom, gente, eu vou pedir um rápido break aqui. 12h53. Aí depois a gente volta, eu quero tirar essa dúvida. Tem umas dúvidas também aqui. Tem muita coisa a respeito do projeto que a gente vai conversar. Mas se eu aproveitar que a Gi tá aqui, a Gi que mora ali, que tem um sono dos anjos, assim, ela não deve ter... Ela tem um... O quarto dela tem uma acústica maravilhosa, perfeita, não entra nenhum barulhinho. Ela sempre tá aí com um soninho perfeito, a Coutis maravilhosa. Então, ou seja, isso aí sai do sono que tu tem. Sim, invejável. Naquela rua ali. Então, todo mundo tem inveja. Na rua? Ela mora na Marcelo Lodete ali, né? Na rua Araranguá. Na rua Araranguá. Que é a continuação da Marcelo Lodete. A rua Araranguá, que eu já morei durante muito tempo, mas não tinha essas bagunças antigamente. Não tinha. É porque era gente que fazia bagunça, então não tinha problema. Era gente que fazia bagunça, então não tinha problema. Era gente que fazia bagunça, então não tinha problema. Era gente que fazia bagunça, então não tinha problema. Era gente que fazia bagunça, então não tinha problema.